Olá, parceiro! O assunto de hoje é a transparência na hora da venda e o que fazer ou não fazer no momento da negociação. Preste atenção em cada detalhe e veja as práticas e formas de ofertar as soluções BV de maneira honesta e clara. E para começar, é muito importante lembrar que nós não permitimos e nem incentivamos a realização de vendas de seguros ou outros produtos sem o prévio conhecimento e consentimento do cliente. Portanto, é de extrema importância deixar cada detalhe bem claro para o seu cliente. Informe que na proposta poderão ser inclusos os valores de seguros que vão proteger o contrato e o novo patrimônio. Nunca omita informações sobre inclusão de seguros nos contratos ou force a aquisição de qualquer produto. Você tem soluções de sobra para convencer ao cliente de que ele está fazendo um bom negócio. Por isso, sempre use argumentos como, já sair da loja tranquilo, proteger o bem que trabalhou tanto para conquistar, ter a possibilidade de que seu contrato será quitado em qualquer fatalidade, saber que poderá ter até três parcelas pagas em caso de desemprego involuntário e a participação em sorteios mensais de 200 mil reais. E por fim, se mesmo após apresentar os benefícios dos seguros, o cliente decidir não contratá-los ou contratar apenas parte dos produtos, faça de acordo com a solicitação do cliente. Mostre a diferença de valores e faça um breve comparativo das vantagens de cada contrato. Se ele optar pelo contrato mais simples, tudo bem. O que importa é que você deu o seu melhor, mostrou um leque de vantagens e manteve o cliente satisfeito. É isso aí! Lembre-se de sempre fazer suas vendas com honestidade e não deixe de aproveitar dicas como essas e muitas outras disponíveis nos vídeos do programa de qualidade de vendas e no portal do Parceiro BV. Obrigada pela atenção e até o próximo episódio!